Bom, o projeto Relações Públicas do Bem está nascendo agora. Essa é a primeira ação que a gente está fazendo com esse projeto. Nele a gente vai buscar auxiliar diversas entidades através da necessidade deles. E a gente vai ajudar entregando presentes de Natal. Então pedimos que eles escolhessem três opções de presentes. E dessa forma a gente vai expor as fotos deles e as pessoas vão adotar os colegas de comunicação ou quem circula pelo Bloco M. Então vão adotar essas solicitações de presentes de Natal. Cheio de sapatinho, da janela no quintal. Esse projeto foi muito bacana de desenvolver junto com o pessoal ali da disciplina de estágio e com a coordenação da Prof. Jussânia. Nós ficamos muito felizes de fazer a ação com eles e também de envolver mais pessoas que também conhecessem a SCAM. Porque além de poder ajudar o idoso, a gente está conseguindo ajudar a SCAM como um todo. Hoje nós atendemos 90 idosos e essa parceria, esse projeto que a UFSS abraçou para nós é tudo de bom. Faz muita diferença para nossos idosos aqui. Com certeza para a instituição e para os idosos, porque quem conta no final é o nosso usuário, é o nosso idoso. Mas é o que eu desejo para os meus amigos, minhas amigas, tudo aí, que sejam felizes e que tenham bastante saúde e paz durante o ano novo. E o ano novo seja melhor do que esse que nós tivemos hoje. Eu desejo para todo mundo um bom Natal e um ano novo cheio de saúde e felicidade. E obrigado pelas visitas que fizeram aqui e aqui onde nós temos aqui é muito bom. Eu desejo para o Natal um feliz Natal, um feliz ano novo, que tudo se realize com a maior alegria e felicidade para nós.